O Porto é uma equipa que neste momento é muito competente, acho que é o melhor Porto da era Vítor Pereira, uma equipa consistente, uma equipa forte, mas que não nos intimida, não respeitamos, sabemos o poder e a força do Porto, mas isso não nos impede de pensar que somos uma boa equipa, que somos uma equipa com coragem, não intimida a nós, nem a mim, nem a nossa equipa, nem aos meus jogadores, em nada, nem nos tira ao sono, nem nos perturba, bem pelo contrário, estamos motivados e queremos ser quem somos, isso é importante e é decisivo para este jogo. Estou tranquilo desde o primeiro dia, quando nós assinamos o contrato, tranquilo e feliz por ter um contrato e por ter um trabalho, também saber que a vida de um treinador, desde que iniciou, é depressão, é de stress, é de estar sujeito a resultados bons, a resultados menos bons, ficarmos fora de umas competições europeias que nós não queríamos, portanto, isso, eu penso que é, já, sinceramente, estou num patamar, em termos de experiência e de idade, que já, essas coisas, seja o que for, a especulação que se possa fazer sobre tudo isto, e nem ter-se especulado, se calhar, muito nos últimos dias, e é o vosso trabalho, por vire-te, mal ou bem, é o vosso trabalho, não nos vai, tenho a certeza que a nossa equipa, a minha equipa vai dar uma resposta bem positiva a tudo isto, que, a priori, poderia destabilizar, não vai destabilizar, tudo o que se tem dito nos últimos dias, não nos vai afetar em nada, e vamos dar uma resposta mais precisa e concreta, há aqueles também que, às vezes, nos querem destabilizar. Quando nós próprios, somos nós próprios, eu lembro que, quando fui apresentado, fui eu próprio, queria aqui expectativas, e as expectativas depois dão mais que o braço, ainda bem, eu gosto disso, fico contente por isso, neste momento, insiste mais ao Braga, porque não só a Sustura, mas também o Sr. Tratador desde o início, assumiu que era assim, fico satisfeito por isso, fico satisfeito neste momento, para vocês entenderem, que ficando a 9 pontos, o Braga pode perder um objetivo, é sinal que nós temos esse objetivo. Só tem jogos decisivos quem anda para disputar jogos decisivos e tem equipas para ganhar coisas, ainda bem, portanto, eu fico contente por o Braga ter jogos decisivos, é sinal que é visto como uma equipa com expectativas, cria expectativas, cria interesse, cria motivações, e cria para todos vós, com certeza, um tipo de nível competitivo, e de exigência competitiva que não criava antes deste presidente estar aqui, e há muitos anos, ainda bem que isso existe, como digo, mas quem queria mais expectativas também é mais cobrado, porque eu tenho noção disso, portanto, era mais fácil qualquer trator não assumir candidatura nenhuma, não assumir que os jogadores são os melhores, que a equipa é a melhor, não assumir responsabilidades, então, aí com certeza havia menos cobrança, menos exigência, e falava-se menos sobre os resultados menos bons, mas eu prefiro estar nesta situação, que se falam resultados menos bons, é sinal que nós criamos expectativas, eu costumo dizer, eu prefiro ter 40 mil pessoas com, a assobiar e a dizer mal o trator, de ter lá 2 mil a apoiar, só 2 mil a apoiar, é sinal que 2 mil só a apoiar, aquilo não cria expectativas nenhuma, mas com ter 40 mil a dizer mal, ou a apitar, ou com outras coisas mais, é sinal que a gente, somos uma equipa boa, competente, que cria expectativas para ganhar, é isto que o Braga neste momento cria, a questão dos 6.9 pontos, nós não vamos ficar 9 pontos no Porto, tenho essa convicção, portanto, só se fala nisto agora, porque o Braga é outro Braga, já não é o Braga que existia, que era antes, ainda bem, para todos nós, para o negócio, para mim, para a Braga, para os jogadores, para esta estrutura, e para vocês, que, evidentemente, que as conferências de imprensa do Braga Porto, com certeza tem mais saída, e tem mais repetitividade, é mais visto, é mais ouvido, e mais lido do que se calhar há mais anos.